Se essa lua Se essa lua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nesta rua, nesta rua Tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele E mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei Em teu coração É porque, é porque te quero ver Se essa lua, se essa lua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu, para o meu amor passar Tchau, tchau.